Eu posso até ter falido Mas eu não atraso O salário dos funcionários Meus funcionários Vão receber o salário deles em dia E eu ainda vou dar um aumento De 30% Não resetou os nicks? Ai eu esqueci de resetar os nicks Velho Tá no próximo dia eu reseto Esqueci de resetar os nicks Na próxima eu reseto No próximo dia eu reseto No próximo dia eu reseto Próximo dia eu reseto Eu ainda tenho que resetar agora Para contar para o próximo Ah é? Vou resetar, peraí Chat, resetei os nicks Exclamação NPC Quem quiser nascer Exclamação NPC Quem quiser nascer No próximo dia, tá? Resetei os nicks Né? Quem quiser nascer Exclamação NPC Ô eu tava pensando aqui Em esvaziar Deixar o mercado Esvaziar todas as prateleiras do mercado E quando todas as prateleiras esvaziar A gente fazer uma mega reforma Nesse mercado O que vocês acham? Fazer uma mega reforma Demitir geral Contratar funcionários novos Né? Com qual dinheiro? Não, mas se a gente vender tudo Que tem na loja ainda Dá pra ter um dinheiro ainda Entendeu? Ó, se vender tudo Dá pra ter um dinheiro Como é que tá o preço aqui do Ô tá caro O pessoal não vai levar, né mano? Nesse preço Esse aqui Quanto é que tá Tá caro também Tá meio caro as coisas Por isso que o pessoal não leva, mano Olha Tem que deixar abaixo Do preço de mercado Né? Tem que deixar sempre abaixo Do preço de mercado, mano Mas quem que mexe nesse preço Que toda hora tá Tá acima Mano O preço toda hora tá acima, velho Será que é o mod? O próprio mod do jogo Tipo Determine o preço do produto Não Zero não Ele tá seguindo uma Ele tá seguindo tipo um roteiro Tá ligado, ó Dez reais Olha lá Ele tá seguindo, ó 20% Ele tá seguindo um roteiro Ele tá com 20% Acima do valor automático Ai Né? Eu acho que quando reseta o dia Ele muda os preços Se pá A gente não precisa nem ajustar Só troca o preço Quando dá ctrl-r Putz Ctrl-r É, realmente Ctrl-r É, realmente Não precisa nem Ele altera pra porcentagem atual É, ele altera tipo No valor atual Já muda os preços Tinha que ter um funcionário Pra ficar Tinha que ter um funcionário Que ia ser o responsável Por alterar os preços Né? Tem que ter esse funcionário aí Ó, já tamo com mil reais De novo, hein Tô meia esperar acabar o estoque É verdade, né? Por que que eu tô comprando? Putz, grilo Eu ia esperar acabar o estoque E tô comprando, velho Ó lá O cliente vai ser atendido Ele tem que vir E sair por aqui, ó Vamos ver se ele tá saindo Pelo lugar certo Vamos ver se ele tá saindo Pelo lugar certo Ah Tá saindo pelo lugar certo Tô vendo tu jogar E tô jogando também Boa, boa Tá jogando com mod Ou sem mod Né? Cara, eu quero Eu queria que o estoque zerasse Pra eu fazer Eu queria separar Tipo, produtos de limpeza Tá ligado? Produtos de limpeza Produtos de Esqueci o nome, mano O mod Amei esse mod Tem lá no meu Discord O mod Viu? Quem quiser Tem lá no meu Discord O mod Eu não lembro como é que é exatamente Mas tem lá Tem lá Tem lá São NPC Quem quiser nascer Ô, mas o nosso mercado Tá bonitinho, hein Ô, tá faltando lâmpada ali, né Vou dar uma investida Em lâmpadas aqui, gente Tá meio escuro ali Um, dois, três, quatro Cinco, seis Seis lâmpadas Um, dois, três, quatro Ah Vocês acham que essa liberdade Que a pessoa tem De poder Como é que eu digo Essa liberdade que a pessoa tem De poder Fazer o mercado Do jeito que ela quer É um dos diferenciais do jogo Tipo Sei lá Não, eu acho que talvez sim, né Não tem aquele papel higiênico Do peixinho O Pacu Será que tem mesmo? Não sabia, mano Ele acabou de expandir Expandir Não dá pra expandir Eu expandi Acabei de expandir, Iromi Iromi, você não viu expandindo, não Na moral, Iromi fechou a live, mano Na moral Na nossa cara, velho Tô achando pequeno Não, tá meio apertado Mas é Tá um pouquinho apertado Eu confesso Mas é de coração De coração Deixa eu só atender o último cliente Cassino Subgift Tamo junto Se é público Obrigado pelo subgift Que você deu pra N Ô N Parabéns Parabéns O último cliente do dia Chat Vamos resetar agora o jogo Vamos salvar, né Vamos dar um reset aqui no jogo Certo, certo Não dá pra demitir as pessoas, tá Acabam os produtos primeiros Depois resetam Não, vou resetar agora Vou resetar agora Que horas são? Tem mais duas horas de gameplay no máximo Sobrou só o Gabi Só você, Gabi Sobrou? Só você sobrou? Nem o Gabi Vai sobrar Não pode sobrar ninguém Aê Nice Deixa eu ver agora Perfeito Mano, de novo a Jaque foi contratada, hein A Jaque, ó O Abraão E a Brianinha Vou deixar essa daqui aqui fora Ixi Ah, por que que eu tirei? Deixa aqui por enquanto, né Por que que eu tirei? Não vale a pena tirar Eu tô sentindo um pouco de despadronização aqui Tá me incomodando Sabia? Tô sentindo meio que a falta de padronização Tá me deixando incomodado Não vale a pena tirar Não vale a pena tirar Eu tô sentindo um pouco de despadronização Eu tô sentindo um pouco de despadronização Chegou mais um Jere Gotango Beijo, seu calvo lindo Ficou ruim, ficou ruim Não gostei Ficou ruim Obrigado, valeu Obrigado Iwabushi, valeu Iwabushi Obrigado, viu, deixa a benção Iwabushi Obrigadão, mano Obrigadão demais Deus abençoe, viu Obrigado pelo apoio, pela força Pô, eu queria trocar esse caixa Porque eu quero que esse caixa seja o meu Entendeu? Fica aqui Eu quero que você que trabalha aí Vai atabar aqui Eu quero que os caixas fiquem só desse lado E quando eu for trabalhar Eu trabalho nesse, entendeu? Deixa ele fora de serviço por enquanto Certo? Vamos abrir a loja Perfeito, perfeito Olha o bit Cadê o bit? Fal, meu supridor bugou E agora? Demite e contrata de novo E reinicia o jogo, na verdade Se reinicia o jogo, desbuga Reinicia o jogo Fecha e abre de novo o jogo Que desbuga Chat, estamos com 19 horas A 19 horas, né? Cara, estamos com muito tempo de live já, hein, mano? Estamos com muito tempo de live Muito, muito, muito E aí, bit? Está bom? Quer jogar alguma coisa essa semana? Ou você não vai poder? Quero Você joga jogo de terror, bit? Você não joga, né? Jogo de terror Ah, teve um jogo de terror Que eu mandei pro capa E ele não gostou Mas Parece ser bom, mano Jogo sim Aí eu tenho, acho que Quinta-feira livre Pra marcar coisa Se quiser marcar É que você, Fal Tem um gosto diferenciado Dá pra chamar mais gente Às vezes eu tinha que mandar só pro capa Por enquanto Dá pra chamar mais gente Tem um jogo aqui Que um amigo faz o mapa difícil Cada vez mais E os outros amigos Têm que tentar escapar do mapa E se escapar, mata o amigo Que fez o mapa Que fez o mapa Da hora Da hora Depois você me manda no zap Pra eu ver Parece ser legal, mano Parece ser uma proposta interessante, viu? Eu quero atender o pessoal Quem que vai ser atendido por mim Olha a izinha motoca Olha lá Izinha motoca O Baromunk Né? Quem quiser inclusive visitar meu mercado Exclamação NPC Me parece ser Me parece vírus Por que vírus, mano? Pô, eu tava vendo o vídeo de intruder Chat Como eu gosto de intruder, mano Sério Eu gosto muito de intruder Pra jogar com o pessoal assim Muito bom intruder, velho Eu gostei porque o intruder que a gente jogou Era mapa diferente Então Ninguém sabia nada, né? Então era tudo novidade pra todo mundo, né, mano? Era tudo novidade pra todo mundo Ninguém sabia nada Foi, tipo, espetacular Ô, Tongulão Ninguém quer vir no meu caixa, mano Os meus Pô, o pessoal não gosta de mim Ninguém quer vir no meu caixa, velho Será que ninguém quer vir no meu caixa, mano? Por que que ninguém quer vir no meu caixa, chat? Ninguém quer vir no meu caixa Ninguém quer vir no meu caixa, mano Ser atendido por mim Vem, Vanessinha Vem no meu caixa Passa aqui, depois eu dou desconto Opa, tudo bem Opa, Dedeble Vai ter desconto, viu? Já pagando no cartão de crédito ainda Vai ganhar milhas Obrigado, viu? Ô, o pessoal tá bravo Tá, que não tem nada no meu mercado Olha lá Eles tão falando que tá muito caro os produtos Olha lá Ô Esse mod tá quebrando o meu jogo Deixa eu mudar aqui o mod Qual que é a config do preço? Gente, qual que é a config do preço? Eu vou deixar em um Eu não ligo muito Eu não quero ter super louco Eu quero que a galera compre o que eles querem comprar no mercado 13 reais de desconto Ele ganhou 10 centavos de vim no meu caixa, tá? Caraca Tem um pessoal que tá levando tudo Né? Oi, Fals, saudades quanto tempo E aí, Obim? Tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a vida? Né? Tu já tá tendo bastante cliente Bastante produto Então Deixar em 1.0 fica de boa Porque eles não reclamam do preço Chegou mais um gerego, Tango E ele leva um produto Sim, então Eu prefiro Ia Vou fechar aqui Ih, ele foi pra outro Ai, que da hora Ele foi pra outro Foi pra outro Obrigado, Obim Valeu pelo sub, mano Será que é esse arquivo aqui? Ah, não Será que é esse aqui? Também não Será que é esse? Não Qual que é o nome do arquivo Que tem que alterar? Portable scanner Portable scanner Portable Change currency Aqui é pra mudar o dinheiro É no mloader User data Price Updater Unity Não tem esse mloader Ah, tá Pera Deve ter aqui O price Updater Um cachorro latino Ué, não é nessa então Ixi, eu não sei onde é não O mod deve ser diferente então Ó, tem o Bepinx Melo Loader Loader Unity Mono Será que é esse? Price Price Updater Não tem Acho que minha sogra Tá indo embora Cara, deve ser aqui Na real Vamos ver Deve ter alguma coisa Aqui, mano Pra corrigir E melhor Esse problema aí Porque ele tá atualizando Automático Todo fim de dia Também não é aqui Se não tem a pasta Mloader Plugins Ó, tem a Tobey Tem a Textura Replace Tem a Store Delivery Tem a NPCs Custom Tem a Dragon Nu Tem a Bepinx Mloader Loader Aí tem a Melon Loader Não, não tem essa pasta Change Currency Cash Values Não é essa É, deve estar aqui dentro dessa Né If True Configure Harmony Set Pot Prevent Patch Ah, if True If True If True Generate It's on Launch Argument Set Deloading Mode For Mods Ensure Mod É, não é essa não Não sei Tem alguma pasta Com o nome User Data Ah, pera User Data Ah Price Update Tinha uma outra pasta Price Put Player Tá 1.10 Eu tenho que mudar Pra 1.0, né Perfeito Alvar Certo E aí se eu chegar aqui E apertar Ctrl R Ele não deveria atualizar Ah lá Se eu dou Ctrl R Ele ainda usa o Price Multiplier É só por False Né Calma aí Deixa eu agradecer Nossa, tô perdido, mano Hoedits Obrigado, mano Foi por uns 40 meses Que isso Multiplier Price Aqui mudar pra False Ah, não Eu deixo o True Só que eu deixo, tipo Eu quero usar ele Só que eu quero usar ele Que ele fique sempre 1.0 Entendeu? Pra quando mudar as coisas O preço dos produtos mudar Entendeu? Tem que reiniciar o jogo Tem que reiniciar o jogo Olha, se eu chegar aqui, ó E apertar a seta pra cima Não? Não? É, deixa eu reiniciar Deixa eu salvar Deixa eu reiniciar o jogo aqui, chat Deixa eu reiniciar o jogo Pô, da hora esse mod, né, mano? Gostei ainda mais do mod Que o chat nasce no mundo Tá ligado? Peraí Tor Para de latir, mano Tá escuro, né? Pronto Vamos ver agora Aê 3,20 É Bom, né? 5,70 Ah, perfeito Perfeito 11,30 11,20 Ah, perfeito agora, né, mano? Certo? 5,10 Perfeito Agora a galera vai comprar o produto, né, mano? Finalizar o dia Beleza Então, a nossa meta agora é esgotar tudo que tiver na loja Para nós Expandir ela Mais um quadrado A gente precisa expandir Para deixar ela bonitinha E depois a gente só vem vendo Vem vindo, tá ligado? Já vamos abrir já Então, quem quiser nascer Seria uma boa investir no Seria uma boa investir na campanha? Comprei Nossa, deu 300% Mano Deu 300% a campanha, velho Vai ficar lotado Vai ficar lotado Vai ficar lotado de cliente Nossa, mano O Nando já chegou O Nando já chegou aqui no meu mercado Os produtos vão acabar Agora acabam os produtos Agora é sério Os produtos vão acabar Se bobear a gente até perde level, mano Eu vou trabalhar Porque tem que ajudar, né, mano? Vai acabar o troco do mercado O tá difícil Chegou ali já Vambora Tem que trabalhar hoje Não vai ter jeito Ué Ué Tem funcionário sem nome? Cadê os repositores? Ué Por que que ninguém passa no caixa ali? Os repositores sumiram Os repositores sumiram Mano 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 Tem dois Temize Braga Mano Mas Mano, buguei o jogo todo, tá? Tá tudo bem Ninguém tá passando aqui Gente, pode voltar, pode voltar Putz, gril, tá Tudo bem E se eu comprasse mais um caixa pra mim, então? Pra ajudar os clientes, hein? Cadê a dancinha? A dancinha, chat, é 100 reais no Pix, a dancinha A dancinha é 100 reais no Pix, eu faço a dancinha Hoje, como a gente tá em Subatô, eu faço por 50, tá? A dancinha Porque pra passar vergonha É fogo, né? Cara, qual que é o caixa que eu tenho que pôr aqui? É aqui virado pra lá É essa mesmo, tá certo Ué, cadê? Tá, tá Vem o caixa que eu tenho que ouvir? Venham clientes E o papai E aí, Cross Paladino, tudo bem? Como é que você tá, Cross? Como é que tá a vida, irmão? Como é que tá as coisas? 107 reais aqui no meu mercado Muito obrigado Muito obrigado pela preferência Volte sempre, viu, Cross? Né? Vambora Nossa, muita coisa Obrigado, viu, Princesa Guerreira? Obrigado pela preferência aí Volte sempre, tá? Volte sempre aí, viu? E aí? Lurilu Lurilu Tudo bem, Lurilu? Você tá bem? Obrigado, Lurilu Boas Volte sempre Obrigado, Lurilu Inclusive por trazer o dinheiro contado já, né? Obrigado E aí, ele caiu Tudo bem? Como é que você tá? Tô sentindo o cheiro de funcionário sobrecarregado Cara Mano Já pararam pra pensar que a vida das pessoas que trabalham no mercado é desse jeitinho? É o dia inteiro ouvindo Pip, 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 pip Mano, deve dar Sei lá O que que deve dar? Nossa 4,60 de troco Calma assim Hoje eu tô caridoso Hoje eu tô caridoso Chefe enchendo o saco Não é fogo, né, mano? Obrigado, 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 viu? Ué, quem é você? Cadê seu nome? Eu não sei quem é você Para vocês nascerem aqui no meu mundo, viu? Oi, Anny, tudo bem? Você viu, Anny, que o Sepulcre te deu sempre de presente? Você viu? Ah, ele é um amor de pessoa, né? Sepulcre, obrigado, viu? Sepulcre 2,30, 1, 2 1, 2, 3 Né? Yeah! Dança, gatinho, dança Chama aí o pessoal pro mercado Eu vou ter que dançar, mano 68 E 50 Aí, galera! É o seguinte Meu caixa tá fechado Porque a gente vai fazer a propaganda do momento Tá certo? Tá certo? Fazer a propaganda do meu mercado, beleza? Só que eu faço Aqui a propaganda é especializada agora, né? Pera aqui Cala 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 E aí Cala Cala Se inscreva no canal. Vem para o meu mercado, venha comprar. Comprar um produto para me ajudar. Vem para o Subatom, vem me aumentar. Manda um subzinho para o tempo estourar. Vem, vem, vem para a live, vem. Vem, vem, vem para a live, vem. Cara, dei meu melhor, tá? Fiz até uma improvisação para o Subatom. Tá certo? Sepulcre, muito obrigado pelos 50 reais, mano. Que isso? Obrigado. Chat, manda amor para o Sepulcre, tá? Manda amor para o Sepulcre. Apoiou a nossa live aí com 50 reais. Lamentou mais uma hora de live. Manda aí, muito amorzinho para o Sepulcre, tá? Sepulcre, muito obrigado, viu? Parece que está esfregando a bunda no vidro da loja. Alguém tem que limpar, né Storm? Como o jogo não implementou ainda as pessoas da limpeza, né? Alguém tem que limpar. Agora deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar, né? Aí pessoal, tá liberado aqui o caixa. Pode vir, quem tiver caixa aí, quem quiser vir. Pode vir. E aí, Lenzinho, tudo bem? Caraca, Lenzinho. Aproveitando que o azeite está barato, né? Fala comigo. Né? Tudo bem, Babis? Tudo bem, Babis? Vai pagar no dinheiro mesmo, Babis? 40 centavos de tronco? Vai lá, Babis. Obrigado, viu? Obrigado. Fala, cheguei agora. Meu parabéns por mais um ano de canal. Como faço para aparecer ali no supermercado? Exclamação NPC. E aí tem a sorte. Chat, entendo que vocês têm que esperar o momento. Todos os dias vocês começam a aparecer, né? Só que não é fácil assim. Não vou ficar olhando o tempo inteiro, né? Vou deixar o jogo fluir normal. Se eu atender vocês no caixa, eu atendi. Se não, tenta de novo, entendeu? No dia seguinte, vocês tentam de novo. Eu vi que... Bora. Luri. Boa, Luri. Boa. Perfeito. Perfeito. Cara, e não acabou os produtos, hein? Os produtos não acabaram, mano. Sobrou produto ainda, viu? Tamo bem. Sobrou produto ainda para o dia seguinte. Acabou o fim, acabou tudo. Aqui eu quero que acabe mesmo. Porque eu vou upar o meu mercado. Para eu upar o meu mercado, quanto que eu preciso para eu upar o meu mercado? Gestão, expansão. Eu já posso upar. Já upei. Olha lá, já upei o mercado agora. Agora o mercado está upado. Eu quero que acabe porque eu quero organizar o meu mercado por tipos de produto. Né? E os produtos vai comprar como? Não, agora eu vou vender esses daqui. Putz, como é que eu vou comprar os produtos, mano? Nossa. Deixa eu fechar esse, que é o meu. Como que eu vou comprar os produtos se eu vendi tudo? Né? O pessoal já está chegando aqui no mercado. Nice. Né? Vai ter que fazer empréstimo. É verdade, né? Dá para fazer empréstimo. Eu ainda estou devendo três pau e oitocentos para o banco. Dá para fazer empréstimo de dois mil e pouco. Ah, dá para fazer empréstimo. A gente espera vender tudo hoje. Né? A gente espera fazer a venda de tudo hoje. Certo? Deixa fazer a venda de tudo. Ó, quando acabar o estoque aqui. Né? Eu quero que acabe o estoque. Porque aí eu vou renovar todo o estoque, entendeu? Vou renovar todo o estoque quando o estoque acabar. A gente faz uma compra gigante, entendeu? Vai deixar a live no YouTube. Tudo que eu faço aqui na live vai para o YouTube. Uma hora ou outra vai. Às vezes demora para ir. Mas acaba indo, tá ligado? Acaba indo, mano. Acaba indo. Ô Sepulcre, obrigado, mano. Você aumentou mais uma horinha de live. Obrigado, viu? Sim. Deus te abençoe, Sepulcre. Coloca tudo que soprou nas prateleiras vazia e zera o estoque. Ô. Eu tenho que colocar... É verdade, né? É verdade, né? Sai pegando aqui, ó. E colocando. Boa Sepulcre, você foi inteligente agora, hein, mano? Eu quero organizar tudo, então eu tenho que dar o meu melhor aqui para vender o máximo que der. Ih, esse batavo não dá. Posso botar o batavo aqui, ó. Aí deu. Aí deu. Que joguinho gostoso. Ah, gostoso. Eu gosto bastante desse jogo. Uma porque dá para conversar bem com vocês. É bem tranquilo de conversar, né? Tudo bem que hoje tem bastante gente e tá com um pouco de spam do negócio do chat, mas... Ainda assim dá para conversar bem com vocês. Dá para trocar uma ideia, bater um papo. Não, quero o Danoninho. O Danoninho acho que é o único que a gente não precisa esperar, né? Esse papo. Eu precisava melhorar o meu estoque de produtos aqui também, né? Né? A nossa meta hoje é fazer uma grande melhoria no mercado. Vou deixar bem claro para vocês. É fazer uma grande melhoria no mercado. Vocês não vai ter que comprar mais prateleiras para os produtos? Eu acho que não. Então, eu estou na dúvida de uma coisa. Será que vale a pena eu criar um produto por coluna? Ou eu fazer uma linha de... Usar duas colunas fazendo uma linha? Tipo, ó. Fazer assim. Tipo... Quatro... Quatro linhas de coluna. Ou duas colunas de linha. Eu acho que... Tipo, colocar sal. Só sal nessa coluna, tá ligado? Aí aqui é açúcar. Só açúcar nessa coluna. Né? Quatro linhas de coluna. É, acho que talvez seja melhor, né? Para organizar e tal. Bem que o pessoal podia levar esse salto e ir embora, né? Eu vou perder leve. Eu estou leve a 29, mas vou acabar perdendo, mano. Porque não tem nada na minha loja. A galera vai ficar brava. Duas linhas é melhor. Você vai ter que comprar um monte de produto. Não, mas aí a gente faz a expansão do negócio, né? A gente faz a expansão do negócio. Eu acho que não vai dar para vender tudo. Eu acho que foi um erro ter colocado tudo isso aqui, mano. Pá. Estou achando que foi um erro. Eu acho que não vai vender tanto sal assim. Não vende tanto sal se para. Eu acho que é muito grande. Eu acho que é muito pra vender tudo. É muito feliz, né? Pintura. Eu usei as duas coisas dos canabras. Oh, assim. Eu acho que é um erro. Juntas das�� 75. É muita coisa que vai manter e não está longe. Acabou? Acabou, né? Pô, precisava comprar mais um estoque, né, mano? Quanto que custa o estoque? Não, melhor não mexer no estoque agora não, velho. Senão eu vou acabar ficando... ...preso. Aí. Os produtos têm validade? Mexe dentro primeiro? Sim, dentro primeiro, dentro primeiro. Com certeza. Deixa só... Mano, mas eu acho que não vai esgotar hoje, mano, se pá. Eu acho que não vai esgotar hoje. Eu acho que não vai esgotar hoje. Pra ser honesto. Acho que não vai. Não precisa tirar a etiqueta do produto pra colocar outro. É só colocar por cima que ele muda sozinho. Não, mas eu baixei um mod. Esse mod não permite que coloque por cima de uma etiqueta vazia. Ele bloqueia. Travou só pra mim? Travou a live? Coloca mais barato que talvez sim. Aí, atualizar os preços vai ser complicado. O sal, no caso? Ah, o sal mais barato? Ou, se a gente colocar o sal por... Dá um desconto de um real no sal, hein? Um quarenta do sal. Cinco. Cinco no azeite. Dez aqui no molho de tomate. Sete aqui no atum. O ovo, baratinho. Um vírgula cinco. Né? Danoninho aqui, mais barato. Um vírgula cinco. Mais barato. Um vírgula... Não. Dois vír... Opa. Dois vírgula cinco. Tá tudo mais barato, hein? Só que não vai vir cliente, né? Ah, tem um cliente na loja ainda. Tá. Pera aí. Queima de estoque a gente tá fazendo. Eu queria vender tudo pra poder organizar bem, né? Qualquer coisa... Deixa eu apagar tudo aqui do estoque já. Porque ele ainda vai organizar o estoque diferente. Enquanto o cliente não sai da loja, né? Já saiu da loja o cliente? É. Acho que esse cliente não vai sair da loja. É o demônio. Sai, mano! Credo! Lucro total, menos seis mil. Nosso lucro tomou um preju na real. Ô, o cara atrasando a nossa mudança da loja, velho. Tem que admitir e... Tem que demitir e contratar de novo. Faliu? Eu fali! Eu fali! Ai, eu tô falindo. Vou ter que demitir meus funcionários. Gente... Eu não paguei nenhum imposto! Nossa, eu não paguei nenhum empréstimo! Gente, eu não paguei nenhum empréstimo! Que tristeza! Eu não sabia que tinha que pagar um empréstimo separado. Nossa, eu nunca paguei os empréstimos! Mano, eu nunca paguei os empréstimos! Olha o tanto de dívida que eu tenho de empréstimo! Meu amigo! Vander Clemson! Era uma vez um mercado e nele tinha produtos. Cara, vamos ter que fazer umas demissões aqui, tá? Vou demitir todos os estoquistas, tá? Demitir todos os caixas também. Não emitiu ninguém? O meu mercado foi a falência! Mano, eu não tô acreditando que eu fui ajustar o mercado e eu fui a falência, velho. Meu nome ficou sujo do Serasa, mano! Gente, acabou, acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. A gente vai ter que começar a fazer umas vendas aqui. Pra ver se a gente consegue angariar fundos. Não dá pra mover o que tem funcionário, velho. Gente! Acabou, mano. Eu salvei! Ai, não! Pera, pera. Não, não, não. Calma, calma, calma. A gente vai dar a volta por cima. Pera. Calma. A gente vai dar a volta por cima. Não, pera. É só um bug. Não, eu vou vender todos os caixas. Vou deixar só um caixa. Isso. Isso. Agora nós não temos mais funcionário. Eu vendo os caixas. Isso. Agora, ó. Vendi. Isso. Perfeito. 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 Tá. 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 Eu vou contratar um funcionário. Pera aí. Eu preciso só de um caixa por enquanto. Até eu organizar meu mercado, eu preciso de um caixa. A única coisa que eu preciso é um caixa. Cadê o caixa? Aí, contratei um caixa. Quem que tá trabalhando pra mim? Funando. Funando. Funando, é o seguinte, irmão. Você é o responsável por fazer esse mercado dar a volta por cima. Eu e você aqui, nós é um time, entendeu? Nós é um time. Se esse mercado der a volta por cima, tenha certeza de que você vai ser recompensado, Funando. Funando, eu preciso do seu apoio, entendeu, irmão? Preciso muito do seu apoio, Funando. Funando, a primeira etapa é a gente fazer o quê? Pagar as dívidas, tirar o nome do Serasa. Pra tirar o nome do Serasa, eu vou fazer um empréstimo. E eu vou pagar tudo que eu tô devendo. Meu nome não tá mais no Serasa. Meu nome não tá mais no Serasa. Perfeito. A gente tá devendo 9 mil? Tá devendo 9 mil. E 400. Mas, o nome não tá mais no Serasa. Certo? Pago aluguel. Eu não preciso pagar esse hoje, certo? Eu não preciso pagar esse hoje, certo? Porque, ó... Eu não preciso pagar esse hoje, certo? Isso. Já colme, esque. Leva tudo, já colme, esque. Funando tá aí pra ajudar vocês. Não vai levar nada. Eu sou egoísta! Egoísta! Era pra você levar os produtos todos! Eu sou egoísta! É, é... Vamos lá. Tá. Perfeito. Cara, como que tu fez pra jogo ter produtos brasileiros? No meu não tem. Baixei um mod, mano. Ó, aqui vamos limpar. Certo. Chate, a gente precisa de dinheiro. Não pode ter dívidas. Pô, como é que a gente vai fazer? Cara, tá feio o negócio aqui, mano. Será que se tiver a etiqueta e eles procurarem o produto e não acharem porque tem a etiqueta, eles reclamam? E tipo, se tirar a etiqueta, eles param de reclamar? Ou melhor, para de vingir em tique. Procurar coisa que não tem? Hum? Será? Falou. Tira para abrir o mercado sozinho. Aí quando não abre, você consegue fazer isso de mexer tudo e repor. Como assim? Mas é que eu quero que os clientes comprem todo o nosso sal. Eu quero que os clientes comprem o sal. Valeu, Pedrosa. Valeu, João. O problema é ele esquecer de abrir. Mas aí vocês me lembram, né, chat? Me lembram. Mano, sabe qual que é o problema? Terminou mais um... A gente já vai ter que começar a repor agora, mano. Senão a gente vai falir de verdade. Não é? Se a gente não começar a repor agora, agora, a gente já vai falir de verdade. Aí a gente não vai ter jeito, né? 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 Tira a etiqueta da prateleira do fundo. Que essa prateleira do fundo, na real... Ela só tá ali pra uma função. Cara, essa distância aqui pra um corredor, será que é boa? Essa distância aqui, mais ou menos, pra um corredor é boa? Sim? Ó, tá boa? Vocês acham que tá coerente? Vocês acham que tá coerente? Qual que é o espaço que eu tô dando? Mais ou menos 3 mesmo, né? Um, dois, aqui, seria o 3. Né? Coloca essa do lado. Como assim do lado? Aqui? Não dá. Ó, a entrada do mercado com espaço maior no centro, né? Ficou interessante, né? A entrada do mercado tem um espacinho maior. Não ficou, não? Ih, tá faltando uma prateleira aqui, hein? Ué, tá faltando uma prateleira, chat. Não tá, não? Não tá faltando uma prateleira? Roubaram? Gente, tá faltando uma prateleira. Gente, sumiu uma prateleira. Não tá certo? Não tá certo mesmo. Sumiu uma prateleira. Não tá certo. Tá na parede? Não tá certo. Não tá certo mesmo. Não tá certo mesmo. Calma aí que eu vou fazer um cambalacho aqui. Só pra organizar mais ou menos. Tá mais ou menos? Perfeito. Mais perfeito que isso. Só um pouquinho pra frente, tá? Só um pouquinho. Coisa boba. Nossa, perfeição em pessoa. Perfeito, perfeito. Agora, deixa eu ficar de dia. Né? Olha lá. Lucro total, 200. Perdemos todos os lucros, mano. Pagamos um funcionário, 80 por mês. O Nando foi pago. Inclusive, o Nando tá com desconto no salário, hein? O Nando está com desconto no salário. Beleza. Agora, a gente precisa começar a pegar as caixas aqui, ó. Vamos guardar aqui, ó. Aqui só vai ser caixa desse tipo, tá? Caixa desse tipo, que cabe bastante coisa, beleza? Beleza? Certo? Ó. Ali é o bombom, aqui é o tomate. Certo? Tem mais tomate por aqui? Faço por etapa também. Doce com doce, assim por diante, sim. Essa é a meta. Essa é a meta. Sal. Sal é caixa única. Caixa única eu vou botar aqui, beleza? Tudo que for caixa única é naquela coluna. Certo? Tudo que for caixa única eu vou botar naquela coluna ali. Eu achei que era refri isso. É sal, é sal. Já encheu a caixa. Que rápida. Nossa, tem muito sal, irmão. Nossa, fica meia hora botando e tirando sal. Mano do céu. Cada gola é uma hipertensão. Cada gola é uma hipertensão, mano. Ô, sacola. Ó, essa coluna pode ser a coluna oficial do sal já, né? Porque já tá cheio de sal mesmo. Né? Não? Não pode? A gente não pode já deixar como coluna oficial do sal? O que você tá fazendo? Tô reformando. Reformando. O... O Hiromi. Tô reformando. Reformas. Faz sentido o sal e o açúcar ficar um perto do outro? Faz sentido o sal e o açúcar ficar um perto do outro? Sim. Eu trocaria o nome do mercado para sal de falgosto. Mercadinho do sal. Sepulcre. Não é querendo zoar você, mas... Infelizmente foi uma péssima ideia colocar todos os sals à venda. Vai platinar o jogo do supermercado, Faol? Chat. É o que eu falei já em live. Eu tô numa vibe de jogar coisa que a galera da live gosta de assistir. Enquanto tiver gente assistindo, eu pretendo jogar. Agora, obviamente, eu não vou ficar só nesse jogo, porque eu não vou me meter o louco de ficar só num jogo mais. Igual eu já fiz muitas vezes com o Tarkov, por exemplo, de ficar só no Tarkov, né? Vocês não vão me ver mais jogando só um jogo. Porém, enquanto tiver público, eu estarei jogando o game. Né? Estarei jogando o game. Então, se vocês estão assistindo, e eu digo assistindo, não só assistir, né? Porque também tem que apoiar. Se tem uma galera assistindo, se tem uma galera apoiando, eu entendo que vocês querem ver desse conteúdo. Vocês querem ver mais desse jogo. Então, se vocês querem ver mais desse jogo, se vocês estão apoiando, muito justo eu trazer mais conteúdo dele. Só que não esperem que eu fique focadaço. Ah, vou jogar só esse jogo, só esse jogo. Porque a minha meta como streamer é trazer cada vez mais variedade. É trazer variedade pra vocês. Trazer diversos jogos diferentes. Tiver outros conteúdos, né? Trazer outras coisas pra vocês. E também a parte de interação com comunidade, né? Tipo, trocar ideia, bater um papo. Né? Então, vocês vão estar sempre vendo algumas coisas nesse sentido. Cara, aqui... Né? Né? A capivarinha de emote. Joga Letal Company depois. Ixi, Letal Company eu vou ficar devendo, viu? Entenderam? Entenderam a minha pegada? Vocês entenderam mais ou menos? Então, se vocês estão acompanhando, se vocês estão gostando do conteúdo, podem ter certeza. Eu jogarei. Ó. Eu jogarei, ó. Posso guardar esses ovos. A caixa de ovo é... Ó, quadradinho. Então, eu vou pôr em cima aqui, porque essa coluna vai ser só os quadrados. Né? Posso recomendar um jogo? Ou só quem é VIP ou sub-senhor? Todo mundo pode recomendar um jogo, mas não no chat da live. Vocês podem recomendar jogos lá no nosso Discord, no canal sobre jogos. Tá bom? Tá bom? Todos podem recomendar. Cara, eu vou deixar os enlatados, por enquanto, nessa daqui, tá? Agora o cara comprou uma tonelada de sal e a culpa é minha. Caraca, sepulcre. Caraca, sepulcre. Desculpa. A sua cara de jogar Distant Worlds 2. Não sei se você já jogou, nunca ouvi falar, não me lembro. Chat, acho que a gente tá preparado pra começar a comprar produtos novos, certo? Bom. Bom, a gente, ó, a gente tem 300 dólares e um sonho, mano. Nossa, cara. A gente tem 300 dólares e um sonho. Nossa, eu tenho que pagar a fatura. Posso pagar no fim do dia, né? Posso pagar no fim do dia, certo? Cara. Categoria. Limpeza. Ah. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelos 100 bits, Josi Gameplays. Valeu por aumentar 6 minutos de live, Josi. Valeu de coração. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Deus abençoe muito. 19 horas de live. É isso mesmo? Por enquanto, né? Faltam 19, mas a galera pode aumentar mais ainda o tempo. Mandando subs, bits e pics, né? Doações também. Né? Chat. O pics aumenta também? Aumenta, Igor. Aumenta. Exclamação pics pra quem quiser mandar um pics aí. Começa com uma categoria, depois adiciona as outras. O que vocês acham de comerá, 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 comerá... Começar com a categoria de... Edible? Pô, podia ter mais categoria, né? Ah, vamos começar com a categoria de limpeza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá certinho, ó. A de limpeza dá certinho. A de limpeza dá certinho, ó. A de limpeza dá certinho. Não? Por que não? Vamos pra café que dá bom. Oi, Kenshin. Não? Ó, o papel higiênico dá bom, ó. Custa 41 papel higiênico. O preço sanitário é 10. E a gente rende por 20. Não? Os básicos... Ah, os básicos são esses aqui, né? Só que os básicos não são tão básicos assim, né? Mas, gente, eu preciso começar pelas... Eu preciso categorizar... Eu quero categorizar meu mercado. Não adianta eu querer começar com... Se eu quero categorizar meu mercado... Por exemplo, eu já tenho a coluna do sal. Eu preciso da coluna do açúcar que tá categorizado. Sal e açúcar. Né? Né? Esse mercado só tem sal. É porque eu tô tentando me decidir. Eu vou... Se eu comprar os de limpeza... O shampoo não vale a pena comprar. Porque o shampoo tá caro agora, né? O shampoo... Eu vou comprar aquilo que eu acho que é... Ó, o açúcar vale a pena. Yeah! Oifal Distante Worlds 2 é um jogo extremamente complexo, onde você tem que ser a civilização mais forte no universo e é top. Caraca! Depois... Ó, manda no Discord e depois dá uma olhada, mano. Obrigado pelos 10 reais, Igor. Obrigado, mano. O Igor mandou 10 reais, chat. Aumentou mais... Quantos minutos de live aumentou? Eu não vi. A gente não consegue ver os donates? Não. Só o somzinho, os donates. Na verdade, tudo é só o somzinho. Vocês não conseguem ver nada mais. Não tem alerta na live. É só o barulhinho. Vocês não conseguem ver no chat. É, no chat vocês não conseguem ver. Eu poderia colocar o bot pra falar, né? Fulano de tal do ouro, né? Daria. Mas eu tô com preguiça. Na tela? Não, na tela eu não quero pôr nada na tela. Eu sou minimalista agora. A minha tela é o mínimo de coisa possível. Né? É o mínimo de... Só o necessário na tela agora. Ah... Ó, vou comprar café três corações. O café é caro, hein, mano? Feijão preto com arroz... Feijão preto e arroz? Dá bom, né? Arroz brilhante. Certo? Feijão preto, arroz brilhante. Ah... Molho com macarrão, por exemplo. Molho com macarrão dá bom. Molho e macarrão dá bom, né? Molho com pene, ó. Pene. Molho com pene. Ó, trigo... E trigo. Dois trigo diferente. Não é? Dois trigo diferente. Mas molho não tem no estoque? Molho tem no estoque. Sal e açúcar. Farinha e trigo. Óleo e azeite. Macarrão e molho dá pra deixar uma do lado da outra. Calma aí, então. Pera aí. Molho já tem no estoque, chat. Molho já tem, molho já tem. O que mais que dá pra pensar? Vou pegar uns de limpeza agora. Vou pegar papel higiênico. Papel higiênico. Cara, eu acho que tem que ter uma prateleira só pra papel higiênico. Porque papel higiênico vem só quatro e sai muito, né, mano? Papel higiênico sai bastante, né? Chat, vai ser isso aqui. Ai, passou seis reais por causa do frete. Vou ter que tirar um papel higiênico. Não vai ter jeito. Tudo bem. Perfeito. Ah, então não. Ó, aqui... Vai ser super caixas. E o papel higiênico eu preciso de uma coluna inteira. Porque papel higiênico, mano... É complicado. É complicado. Aqui, pode ser... Pode ser. Pode ser. Tá sem mod? Não, tá com mod. Essa caixa... Ela cabe só duas, né? Vai ser diferenciada. Vai ser... Ai, vou dar dois espaços. Vou botar aqui pra ver. Ó, essa aqui é da dona Benta. Ele quis esvaziar o estoque pra organizar a loja. Aí, consequentemente, minha loja foi a falência por conta dessa burrice. Aí eu tô tentando sobreviver pra não falir. A minha primeira etapa é tentar não falir. Eu tô tentando não falir. Não esvaziei totalmente. Quase esvaziei. E agora eu quase vim à falência por conta disso. Tá. Café com... Café pode ser aqui. Certo? Café pode ser aqui. Aí, aqui... Ih, que delícia. Chegou a boia. Obrigado, amor. Né? O que é isso aqui que eu peguei? O que é isso aqui? Gente, o que é isso aqui que eu peguei? Brilhante? Arroz branco brilhante. Brilhante. Eu nunca ouvi falar de arroz chamado brilhante. Aonde que a gente pode deixar o arroz? Hein? Onde que nós pode deixar o arroz? Coloca arroz e feijão. Tem que ser um perto do outro, né? Né? De frente pro sal? De frente ou atrás? Ah, pode ser atrás. Vai ser atrás mesmo. Qualquer coisa a gente muda depois. Tá. Esse aqui é o... Feijão. Certo? Feijãozinho. Feijão preto. Feijão preto. Esse aqui é o açúcar. O açúcar vai do lado do sal. Perfeito, 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 perfeito. Brilhante é sabão em pó. Cara, mas tinha ali, né? Farinha. Farinha, chat. Farinha pode ser aqui. Farinha pode ser aqui. Obrigado, amor. Tá? Aumenta um pouco os preços pra dar mais lucro. Não. Tomei o maior prejuízo por causa do negócio de aumentar preço. O que é isso aqui? Isso aqui é macarone. Vai aqui, ó. Macarone... Tem mais de um tipo de macarrão, né? Tem o macarrão espaguete também, não tem? Né? Não tem o macarrão espaguete? Pô, acho que eu vou botar macarrão aqui, porque aí eu boto o macarrão. Depois eu boto o molho também, tá ligado? Papel eugênico. Aqui, ó, vai ser a linha da limpeza. Certo? Vai ser a linha da limpeza ali, chat. O que é que falta botar? O molho, né? O molho não tá botado. Aqui, ó, vai ser o macarrão pene espaguete. Espaguete com molho. Mais uma vez com você, lindo. Opa! Obrigado, eu sou lindo mesmo. Obrigado, Eliminhabá. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Bom, eu acho que agora... Deixa os preços apenas alguns centavos a mais. Ah, eu não vou mais mudar os preços, chat, porque... Ah, porque eu não quero. Eu quero deixar o preço idêntico ao de mercado. Essa eu não quero mexer nos preços, não. Cuidado com o caps lock aí, o Aresk. Cuidado, viu? Não, o bot vai te pegar. Eu precisava contratar um repositor, mas não tem dinheiro, né? Puts. Bom, vamos abrir o mercado então, chat. Tá feita a primeira etapa, certo? Temos praticamente tudo. Vamos esperar agora, né, mano? A gente juntar mais um dinheiro. Ver o que rola, né? E, gente... O que vocês preferem? Que eu meta o replay da live lá pelas... 10h30, mais ou menos. A gente vai no mercadinho até umas 10h, mais ou menos. E aí a gente deixa de um replay e volta amanhã cedo. É, eu acho que eu vou fazer isso, porque aí eu vou descansar e amanhã cedo nós já... Vem arrepiante, né? Vem arrepiante. Hum! Cedo que horas? Então, o horário programado é umas 10h, mas pode ser que eu venha um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Depois não, mas um pouquinho antes, talvez umas 9h30, né? Eu prefiro live direto. Tem que dormir, né, gente? Pelo amor, né? Tem que dormir. Não encontrei Pepsi. Tudo bem, já já a gente vai arrepô, viu? Eu tive um problema de juros. Dormir live? Ah, eu já dormi em live. Mas dormir em live não é tão bom. Porque a galera... A galera que fica assistindo... Não acontece nada. Tipo, a galera vem, vê que eu tô dormindo e sai fora. Se tem a replay de alguma coisa rodando, a galera, pelo menos que tá acompanhando, começa a interagir entre eles, sabe? Tipo... Ele peidou, coçou o bumbum. Foi horrível. Era esses os comentários que tinha? Clicado, né? Mano, já acabou o papel higiênico. Mas, gente, já acabou o papel higiênico. O pessoal leva o papel higiênico a sério aqui nesse jogo, viu? O povo... O povo caga, hein? Nossa, mano. Esse povo... Vou te falar, viu? Parece que comeram o ovo de Páscoa... Páscoa uma semana inteira. Pô, minha esposa fez um ovo de Páscoa pra mim, vocês acreditam? Vocês viram? Vocês viram no Instagram que ela fez um ovo de Páscoa pra mim? Ou melhor... Ah, ela não postou no... Não, ela não postava, não. A gente não postou, não, na verdade. Ah lá, já foi, mano, os papéis de higiênico. Eu tô falando... Ah, não foi, não. Aqui ainda. Ah lá, o papel higiênico até que dá um lucro legal, dá 50% de lucro, o papel higiênico. Dá um lucrinho bom. Sortei um ovo de Páscoa pra nós. É bom. Eu vi no YouTube você fazendo o seu próprio ovo, sim. Saiu no YouTube. Vai ter uma live que a gente vai fazer, chat, da gente fazendo hambúrguer. Do zero, tá ligado? Comprar carne moída, fazer, bonitão. Só preciso ver com a minha esposa quanto é que vai ser pra gente preparar bonitinho. Eu tô no caixa, você tá trabalhando aqui, Fulnando. Esse é o nosso funcionário do dia. Nosso funcionário do momento. Aí, chat, trata bem o Fulnando, senão ele manda o troco de vocês em moedas de um centavo, hein? Ó o João Vitor Marinho visitando a nossa loja. Ô! Eu vou resetar os NPCs, tá? Resetei os nicks. Quem quiser nascer na nossa loja de novo, quem quiser visitar o nosso mercado. Exclamação NPC no chat. Exclamação NPC no chat. Resetei. Quem quiser visitar o mercado no próximo dia, né? É, no próximo dia, no caso. Exclamação NPC. Eu quero. Vou aí comprar uma água de coco. Vou adicar o água de coco. Pro quem encher tanto faz. Desculpa, quem encher. Não sei por que eu fiz isso. Pô, se tem uma coisa que eu não gosto... É de bunda de frango, mano. A bunda do frango? Nossa, eu não curto muito a bunda do frango, velho. Eu acho que isso aqui é a bunda do frango, velho. Tem muito cara de ser bunda. Mano, é a bunda do frango, velho. É a sambiquira? É a sambiquira? Eu acho que é a sambiquira. Faliu? Quase que eu fali. Quase. Mas não fali ainda. Estamos se recuperando. Já temos 620 dólares. A gente tem que pagar as faturas do dia, né? Antes que feche o dia. Ai, meu Deus. Essa tem que pagar. Essa tem que pagar. E a dos empréstimos? Daqui 3 dias só. Empréstimo, estamos tranquilos. Daqui 3 dias só para pagar os empréstimos, chat. Daqui 3 dias para pagar o empréstimo, mano. Meu salário está atrasado. Desculpa, mano. Estou passando por dificuldade. Ó, os clientes estão... Ó, o papel higiênico já foi quase tudo embora, hein? Ó, os cafés. Quem falou que dava bom o café, mano? Nem levaram os cafés, velho. Mentira aí nos cafés, viu? Alguém mentiu nos cafés. Ó, o arroz e o feijão deu bom. Foi tudo embora. O sal está ali ainda, até agora. Ó, o sal eu acho que é um produto que dá para diminuir a quantidade de prateleiras, né, mano? Né? Dá para diminuir a quantidade de prateleiras. Porque, mano, o pessoal nem leva tanto sal. Né? O pessoal não leva tanto sal. Dois está bom, né? Depois eu diminuo. Se tiver alguma... Dá para deixar duas e ir atualizando. Deixa eu ver. Dá para ir deixando livre. Aí tem que achar alguma coisa aqui que se combina com sal e açúcar. Né? Com sal e açúcar. Bora finalizar o dia. Ó, tivemos lucro hoje, né? Aí voltamos a ter lucro agora, hein? Bom, a gente precisa atualizar os preços e comprar os produtos novos, né? Deixa eu ir no mercado. Ah, tem que contratar o repositor, né? Tem que contratar o repositor. Certo? Eu estava pensando em comprar os produtos que já estão faltando. Isso aqui pode manter. Certo? Quanto que deu isso aqui? Nossa, o chat já... Só os produtos que a gente já pôs já esgotou. Dá para comprar mais um produto, eu acho. Não dá, não? Ué, Renata... O macarrão da Renata não tem estoque? Tem sim. Tem estoque sim. Ué. Nossa, já tinha macarrão da Renata no estoque e a gente não abasteceu, mano. Nossa. Renata... Sal? Sal não. Tá maluco? Sal tá cheio. Renata... Ingrata... Renata... Sensata... Sol... Oh, sol... Vê se me esquece... E me ilumina... Hã? Vou parar do outro lado, mano. Vou abastecer aqui. Perfeito, perfeito. Pô, preferiria mil... Deixa eu abrir a loja. Mas eu preferiria mil vezes contratar o repositor, mano. Cadê? Não tenho dinheiro, mano. Farinha da Dona Benta. Calma, ele só é gasto por enquanto. Acumulo dinheiro antes. Ah, mas é cem reais por dia, só. Uma pessoa procurando arroz, não tem, mano. Ai, eu devia ter abastecido tudo primeiro. A moça queria o feijão. Nossa, abasteci o feijão bem na hora, hein. Cara, abasteci o feijão bem na hora, mano. Eu ali procurando arroz. Mano, abasteci na hora exata. Abasteci na hora exata, você viu? Pô, o pessoal deve estar procurando papel higiênico e não tem, né? Caraca, o feijão já foi tudo. Mano, o feijão vai muito rápido. O feijão vai muito rápido, só se abre quando já tá tudo abastecido, rapaz. Eu acho que esse jogo tá errado e eu tô certo, mano. Porque o tempo não para, não é mesmo? O tempo não para, certo? Eu acho que um dos erros desse jogo é o tempo parar. Um dos erros do jogo é o tempo parar. O tempo não devia parar, mano. O tempo não devia parar, mano. Abastecer o ovo. Ovo abastecido. Ué, não tá vazio? Ué, por que não abasteceu aqui, então? Esse jogo tá comendo teu cérebro já. Tá, tô ficando cansado, mano. Joga essas caixas de lado, depois joga. Tudo fora. Igual o pessoal de mercado. Eu sou diferente, tá? Meu mercado é diferente. Ai, caixa de bombom. Aonde que pode ficar os doces? Os doces podem ficar de frente para os produtos de limpeza? Onde que não vai deixar os doces? Cara, dá pra deixar os... Não, não. Vou deixar os doces de frente para os macarrão. Pode ser? E se a gente deixasse uma caixa de bombom debaixo do sal? Do lado da farinha? Não, não combina, mano. É melhor deixar aqui, ó. De frente para o... De frente para o chocolate, mano. Pronto. Pronto. Perfeito. Perfeito. Tá, tá bom o nosso mercado, né? Tá bem organizadinho, né? Né? Tá bom o nosso mercado até. Dá pra analisar. Né? Paga a conta? Deixa eu já pagar a conta aqui. Essa é hoje? Essa é hoje? Paga a do... A do banco tem já pagamentos. Ah, a do banco só daqui dois dias. Tá safe, tá safe. Pô, já dá pra comprar mais produtos, né? Se é pra analisar, dá pra comprar mais coisa. Vamos ver, vamos ver o que dá pra nós comprar. Gente, mercado... É... Vamos comprar mais produtos de limpeza? O detergente IP eu lembro que era bom. O detergente IP era bom. É... O shampoo... O preço do shampoo normalizou. O... A água sanitária brilhante, ela é legal. Certo? Ah, vou comprar todos os de limpeza dessa rodada. Né? Comprei todos os de limpeza nessa rodada aqui. Ó, essa é uma caixa... Ixi, eu não lembro onde é as caixas agora, mano. Eu sei que aqui era caixa quadrada, né? Ixi, mano. É aqui, né? Eu acho que é ali. O sabonete é aqui. Mas todas são... Não, mano. É aquela quadrada... É retangular. Aí tem as retangular pequenas, retangular grande. Entendeu? Essa daqui é junto com... O alvejante fica do lado do... Do, 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 do... Pode ser, né? Pode ser? O alvejante fica do lado do... A água sanitária. Cloro ativo. Pode, né? Shampoo? Vou deixar desse lado aqui, ó. Porque, né? Pô, shampoo é mais tipo... Higiene pessoal, tá ligado? É, se bem que o papel higiênico também é higiene pessoal, né? Convenhamos. Eu não acho que shampoo vai precisar de uma coluna inteira. Por isso eu vou só nas duas primeiro. Pô, detergente líquido. Dá pra colocar... E agora? Do lado do shampoo? Pode ser por enquanto do lado do shampoo. Pronto. Já foi todos os clientes? Tamo com dinheiro ainda, tá? Fala, dança aí. Dança. Um dia eu danço. Acabou. Acabou o ovo. Batava ainda tá em peso aqui, né, mano? Putz, que... Batava ainda tá em peso, mano. Batava quase não sai esse danone aí. Mó prejú. Ô, veja. Um veja, né, mano? Vamos abastecer o veja. Detergente líquido. Certo, beleza. Outro veja aqui. Perfeito, perfeito. Não dança não, senão o capo te come de novo. É fogo, né, mano? Já compra mais coisas antes de reabrir. Sim, sim. Vamos ver o que tá faltando aqui, ó. Tem açúcar, tem café, ó. Já acabou o feijão. Feijão inclu... Inclusive é bom comprar quatro dessa vez, né? Porque esgotou. Um café. Cara, eu quero contratar o repositor também, mano. Mas eu vou ter que repositar. Eu mesmo vou ter que repositar nessa rodada. Não vai ter jeito. Renata não precisa. O sol, talvez precise. Né? Açúcar saiu bastante também, não? É, saiu bastante açúcar. Vamos ver quanto que tá dando aqui. Comprei. Vamos reabrir. Perfeito. Sol. Não é? Me contrata? Ué, o feijão não tem lugar no estoque? Nossa, comprei feijão demais, irmão. Comprei excesso de feijão. Fal, pra alguém que curte jogar e assistir ao mesmo tempo, acha que vale a pena comprar esse jogo? Geralmente eu vivo jogando algo simples e de boa quando eu vejo as lives. Ah, vale, mano. É um jogo que você pode pausar a hora que você quiser. Não prejudica a gameplay. Não precisa prestar atenção em tudo. É pouco detalhe. Se você curte jogo nesse estilo, manda bala, né? Manda bala. Manda bala, não é não? Mano, o açúcar acabou rapidinho. Eu nem tinha visto que o açúcar tinha acabado. Cara, o açúcar foi embora, né? O açúcar foi embora. Bom, o que a gente compra agora? O que a gente compra, família? Ó, o sal já tá no esquema aqui. A parte de limpeza, a gente já tem tudo, né? Já tem isso, 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 certo? Agora a gente pode vir na parte de drinks. Comprar um desse, 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 um desse. Quanto que dá? 117? Comprei, comprei. Tudo caixa de dois, hein, mano? Cadê a dancinha? A dancinha custa 50 reais, mano. Se quiser mandar cinquentinha pra nós, nós dança. Além de você ver a dancinha, você também ajuda a gente a... Porque se tu não já coloca lá? Porque eu quero marcar o estoque, porque a gente tá com o mod de preencher o estoque automático. Eu quero deixar marcado no estoque o local. Entendeu? Aí, ó, essa daqui vai ser de bebidas, certo? Apenas bebidas. Ai, não. E depois organiza e acelera o processo. Sim. Como é que é? Vai jogando... Hã? Por que que eu jogaria as caixas na rua, mano? Se eu, enquanto eu tô indo buscar uma outra caixa, a lixeira tá no mesmo caminho, tá no mesmo percurso. Ó, tô indo buscar outra caixa, a lixeira já tá aqui. Por que que eu vou ficar fazendo reciclagem de serviço? Pera, esse produto aqui... Não é na geladeira. E agora? Né? Ó, tá vendo? Eu tô vindo aqui. Se eu fizer isso aqui, aí depois eu venho aqui e terminei. Ah, terminei. Agora eu vou lá e eu vou ter que ficar fazendo isso? Faz sentido, entendeu? Sacou? 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 É perda de tempo do mesmo jeito. É melhor fazer o percurso aqui. Não muda muita coisa. Vou agora no meu canal ver o vídeo de golfe? Vá agora? Calma, você já postou? O cara já postou, mano. Pera que eu postei o de golfe hoje também, Bit. Pera que eu postei o de golfe hoje. Não vá. Calma, é pra não ir. Ah tá, os viewers vão... Ah tá. Então você tá chamando a minha audiência pra ir ver teu vídeo. Beleza. Chate, vai lá ver o vídeo do Bit. Não esquece de deixar o like e comentar. Vim pelo Jeregotango. Vim pelo Jeregotango ver este vídeo maravilhoso. Manda o link do vídeo aí, Bit. Manda o link do vídeo. Chate, o timer tá reduzindo. Vai baixar de 19 pela primeira vez. Gente, estamos com 1.000 dólares. E tá fazendo fila no caixa. Estamos voltando, família. Estamos renascendo. Kenshin, vem pro meu mercado, Kenshin. Kenshin, vem Kenshin. Kenshin, vem pro meu mercado. Venha. Não? Ah, mano, o Kenshin não quer vir pro meu mercado. Tentei, mano. Tentei. Tentei, mano. Tentei fazer o Kenshin... Ai! Ai. Ai, ai, ai. Por que tá todo mundo falando isso que eu nasci no NPC? É pra nascer no server, mano. Aqui, ó. Nasceu a Silvana. Nasceu o Isaac Nix. Nasceu o Marcel Helmer. Nasceu o Eu Sou Ludwig. Nasceu aqui, ó. Jose Gameplays. Acabou de vir no meu mercado. Silvana já saiu daqui com a sua sacola cheia. Né? Né? A Mari não quer vir no meu mercado, né Mari? Demorou, Mari. Demorou. Ué, tá faltando ovos de oito unidades? Tá faltando mesmo, mano. Tá faltando. Só tô esperando os clientes ir embora, inclusive, pra eu poder comprar mais produtos, tá? Ô, agora nós lucramos, tá? Olha lá. Pagar as contas, né, chat? Vocês não tão me lembrando de pagar as contas. Da outra vez eu quase fali porque não paguei as contas, tá? Quase fali. Tá? Quase fui a falência porque não paguei as contas, mano. Beleza, beleza. Ó, hoje foi um dia lucrativo, viu? Quase falecimento agora. O Bit mandou o link. Minecha, obrigado pelos duzentos bits. Ô, vambora. Já aumentou mais o timer, chat. Já tá quase voltando pras vinte horas. Eu acho que ainda dá pra ir dormir com o timer em vinte e quatro horas, mano. Acho que ainda dá. Acho que ainda dá. Pô, vou falar a real. Ficou bonito o nosso mercado agora, tá? Ficou bonito o nosso mercado, tá? Bom, agora a gente tem que comprar as coisas que é preciso. Ah, vamos contratar o repositor agora que o bagulho tá ficando louco. Como é que contrata? Que eu não lembro. Aí, vou contratar um repositor. Quem que é o repositor que vai trabalhar aqui? É o botigão! O botigão! O botigão, mano. Caraca, é quase de botijão. Mas é o botigão. Ah! Ai, velho. O botigão será o nosso repositor. Parabéns, botigão! Parabéns! Parabéns! O botigão vai ser o nosso repositor. Aí, chat. O mercado. Vamos fazer as compras primeiro, né? Precisamos de brilhante. Dois sacos. Dois sacos de... De coisa aqui também. Certo? Precisamos de sabonete líquido, ó. Saiu bastante sabonete líquido. Shampoo, precisamos pelo menos mais um. Certo? Olha, o suco saiu bastante, hein? Saiu bastante suco. Isso aqui ainda não. Isso aqui, inclusive, pode sair embora. Ó! Renata saiu bastante. O que que é isso? Acabou a farinha sol. A farinha do sol acabou. Né? Farinha benta acabou também. Açúcar. Sal, não. Né? Deixa eu ver. Comprei coisas do mercado. Ô, botigão, vai trabalhar, hein, mano? Se não... O barato vai ficar louco. Aqui, ó. Né? O botigão tem que trabalhar, chat. Cadê o botigão trabalhando? Isso, trabalha. Trabalha, 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 trabalha. Vou ajudar você, tá? Vamos abrir nosso mercado logo. Ajudar ele, né, chat? Pro mercado abrir logo, mano. Ajudar ele pro mercado abrir logo. Né? Certo? Já vou abrir, inclusive, porque eu acho que vai dar tempo. É. Ainda tem, mano. Chuco de machão. Chuco de machão. Calma. Ai, chat. Acho que minha memória já tava sendo afetada psicologicamente. A minha mente não tá muito legal já, mano. Já tá passando a hora, né? Voltei. E agora o mercado tá grandão, hein? E aí, Anahí? Com... Mani, tudo bem? Tá grande o mercado, Anahí. Cresceu muito. Cresceu muito o mercado, viu? Cresceu muito o mercado, velho. Ai, chat. Peço perdão. Peço perdão, viu? O que é isso aqui? Renata! Ingrata! Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, viu? O que que é isso aqui? Sabonete. Deixa eu repor aqui o sabonete. Perfeito, perfeito. Pronto. Já tamo com mais dinheiro aqui pra repor mais coisas do estoque. Dá pra comprar uns produtos novos, né, chat? Não dá, não? Não dá pra comprar uns produtos novos? Qual produto que a gente não tem ainda? Os drinks a gente tem todos, né? Os drinks a gente já tem todos, certo? Agora, a gente tem que ir no Zedble. Nescau cereal a gente não tem. Pão de forma a gente não tem. Pene... A gente tem pene? Tem, Renata, né? O óleo liso a gente não tem. O queijo cheddar a gente não tem. Ovos de 8 unidades a gente não tem. Chá de bolo a gente não tem. Doce de leite a gente não tem. Azeite de orgiva a gente não tem. Bolo de chocolate a gente não tem. Cereal snowflake a gente não tem. Mel de abelha a gente não tem. Ovos já tem. Queijo parmesão a gente não tem. Queijo mussarela a gente não tem. E o ônibus de tomar a gente não tem. Comprei tudo. Deixa eu primeiro estocar, né? Mel. Mel, 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 mel. Cara, eu acho que a gente tem tudo no mercado agora, né, mano? A gente tem tudo no mercado agora. Tem alguma coisa que a gente não tem no mercado? Caixas duplas. Essa aqui não é dupla, né? Essa aqui é a caixa quadrada. Ah, mas não tem espaço. Vai ter que ser. Né? Pronto, agora. Onde é que bota o pão, chat? Onde que podemos botar o pão? Na área de molhos? Ou do lado do leite? O leitinho do leite tá lá aqui. Ô, pão e leite, né? Pão e leite, né? É uma boa pedida, né? Bota perto da farinha. Pô, você foi genial, mano. Farinha, pão. Você foi genial, você foi genial. Farinha, pão. Tudo a ver, né? Cereal Snowflakes. Leite. Perto do leite é perfeito. Cereal Snowflakes. Como tem vários tipos de cereal... Né? E acendeu a luz? Foi o próprio funcionário acendeu a luz? Ó, tem dois tipos de cereais, né? A gente pode fazer assim, né? Não é? Dá pra fazer assim, né? Tem bolo também. Cadê o bolo? Bolo? Não, isso aqui é azeite. Cadê o bolo? É esse aqui? Ó, Dona Benta bolo. Bolo de chocolate. Aqui? Pode ser aqui o bolo de chocolate da Dona Benta? O que vocês acham? Uma boa, não? O bolo do lado do pão. Ó, os ovos. Os ovos. Vai ter que ser aqui, né? De jeito, né? Vai ter que ser ali mesmo. Certo. O que mais? Aqui é o queijo polinguinho. Aqui vai ser o ovo de quatro. Pronto. O que é isso aqui? Azeite. Azeite? Põe aonde azeite, chat? Onde que eu vou botar o azeite, mano? Pode ser aqui. Eu boto o azeite aqui. E aí eu boto o óleo embaixo. Perto do macarrão. Ah, pode ser aqui, ó. O que é aqui? Aqui é doce, né? O que é isso? Ali é doce, né? O que é isso aqui? Ah, e o óleo lisa. O óleo põe embaixo do azeite. Põe o óleo embaixo do azeite. Ó, mas não tá simulando muito bem os mercados brasileiros, não. Ó, o que é isso aqui? Doce de leite. Ah, vou pôr aqui, né, mano? Doce de leite. Pronto. Tá botando sem precificar, tá perdendo dinheiro. Não, já tá precificado, já, ó. Tá precificado, já foi precificado antecipadamente. Certo. Isso aqui é o quê? Mel. Mel, doce de leite com mel. É bom, é bom, é bom. Embaixo aqui, ó. Né? Mel é bom. O que é isso aqui? Queijo ralado. Queijo ralado. Do lado do... Pô, tinha que ser do lado do macarrão, né? Pode diminuir um pouco os molhos, né? Ih, pera. O queijo ralado vai na geladeira. Nossa. O queijo ralado vai na geladeira. Nossa. Nossa. Chá. Chá pode ficar com a prateleira aqui, né, mano? O chá verde aqui, perto do pão, né, mano? Ela já pega o pão, pega o chá. Não. O chá fica junto do café, né, mano? O chá pode ficar junto do café, né? Certo? O chá fica perto do café. Perfeito, perfeito. Deixa eu tirar esse queijo daqui agora. Deixa eu tirar esse queijo ralado. Gente, vocês estão me atrapalhando. Sério, vocês estão me atrapalhando muito. Para. Sai da frente. Sai... Ó. Sai da minha frente. Oh. Oh. Pega os nomes e dá banho em live. Quem que tá me atrapalhando aqui? O Gauss TV e o Nick. Vou banir. Eu vou banir, hein? Boa. Gostei da ideia. Eu vou banir, hein? Vocês estão me atrapalhando. Sai da minha loja. Sai da minha loja. Deixa eu finalizar o dia. Ó. Foi um dia bem lucrativo, viu? Foi até que lucrativo, viu? Já vamos começar o próximo dia fazendo... Mano, tá vazio o mercado, né? Vamos comprar aqui o ovo. Ó, agora é facinho de comprar, entendeu? Ó. Esse aqui, inclusive... Deixa eu pegar aqui e abastecer lá. Pronto. Pronto. Estamos tentando reerguer o nosso mercado, viu, chat? Porque nós... Foi a falência. A gente foi a falência. As contas? As contas, chat? Vocês não me lembram de pagar as contas, mano? Cassino, velho. Vocês não me lembram? Olha aqui, a conta ia vencer hoje se... Na moral, vocês têm que me lembrar de pagar as contas, mano. Olha o tanto de conta vencendo hoje. Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Gente, eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro, galera. Ai, a conta é muito cara. Eu vou falir, eu vou quebrar, eu vou... Meu nome vai precisar ser pesterosa. Ai, trabalha... Abre a loja, abre a loja. Abre a loja. Lascou, foi tudo. Tá, deu pra comprar um pouco. Cara, agora eu preciso de dinheiro. Agora eu preciso de dinheiro. Vou trazer o papel higiênico. Vou levar o alvejante, então. Já que o igão tá levando, né? O igão foi muito rápido ali na levada. Né? O que aconteceu, hein? Fui estudar, eu faltava com 9 mil na conta. Voltei, tá falindo. Nossa, mano. Se eu te contar o que eu fiz, a cagada... Nunca... É melhor você guardar todos os seus produtos no estoque do que... Nossa, mano. Do que você tentar vender tudo que tem na tua loja. Nossa, mano. Eu tomei um preju danado, viu? Danado. Tô devendo 9 mil, inclusive. Tô devendo 9 mil, mano. Não sei o que fazer, chat. Não sei. Não sei... O que fazer. Na verdade, seu único erro foi ter gastado o dinheiro. É verdade. Eu preciso de 439 reais. Comprei mais produtos, tá? Pô, assim ficou melhor... Mas, pô, valeu a pena, viu? Porque agora eu sei exatamente como organizar tudo. Vai ser muito fácil de organizar agora, velho. Vai ser muito fácil de organizar. Você bate o olho e já vê o que tá faltando. Já vai e já compra, entendeu? Já vai, já vê o que tá faltando. Já compra, né? Que time é esse? Vai fazer 19 horas de live? Faltam 19 pra acabar a live. Mas a galera pode aumentar mais o timer aí, hein, galera? Vamos aumentar esse timer, pessoal? Exclamação subatom para mais detalhes. Porém, o resumo pra vocês. Cada sub que vocês dão na live aumenta 6 minutos. Se vocês mandarem 10 subs de presente, já aumenta 1 hora. Tá ligado? Se vocês mandarem 1000 bits, aumenta 1 hora. Se vocês mandarem 50 reais... 50 reazinho no pix, aumenta 1 hora. Chat, vale a pena, né, mano? Vale a pena apoiar. Se vocês gostam do conteúdo, vale a pena apoiar, viu? Vale a pena, mano. Então, se acabar as 19 horas, nunca mais vai ter live? Hã? É. Isso mesmo. Se acabar as 19 horas, nunca mais teremos live, mano. 100 bits ou 1000? 100 bits aumenta 6 minutos. 1000 bits aumenta 1 hora. Que aí é 10 vezes 6 minutos, dá 60 minutos, entendeu? Né? E quem estiver com o Prime, já dá uma olhada aí. Se tá com o Prime sobrando. Ai, gente, entrei dentro de uma caixa sem querer. Sabe o que a gente tá precisando agora? É de um novo caixa, mano. A galera já tá reclamando, ó, que... Que as filas estão cheias. Né? É bom a gente investir num novo caixa aí, já. Né? Paga a conta? Já paguei, já paguei a conta. Eu já paguei. Eu não paguei, não? Eu paguei, pô. Eu paguei, chat. Ai, eu não paguei! Eu tô sem dinheiro e gastei tudo comprando produtos. Calma, vai dar certo. O pessoal vai gastar dinheiro na minha loja. Paguei, paguei, paguei essa daqui. Essas outras é amanhã. Essas outras é amanhã. Gente, eu preciso de um novo caixa. Ah, tá dando conta ainda na real, né? Se parar pra analisar, tá dando conta, né? Tamo dando conta ainda, né? Chegou mais um gerego, Tango. Aê, aumentou mais seis minutos. Vamos! Obrigado, Metsolive96. Valeu pelo sub. Muito obrigado. Valeu, obrigadão. Tá precisando de um contador, isso sim. Tão precisando de muitas coisas, né? Tão precisando... E aí, Ruedits, vai entrar no meu mercado ou não, Ruedits? Oh, inclusive... Deixa eu salvar. Eu estou resetando os nicks, tá? Quem quiser nascer no mercado, exclamação NPC. Quem quiser nascer no próximo dia, exclamação NPC, tá? Exclamação NPC, quem quiser nascer no próximo dia. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Qual os modos você usa? Modo do mercado brasileiro. Do mercado brasileiro. Do mercado brasileiro. Ah, eu uso vários mods, mano. Um monte de mods junto, na real. É o do mercado brasileiro. É o principal. E aí, preciso de dinheiro. Vai, preciso de... Vai, sim. Perfeito. Ó, nosso estoque tá bem organizadinho agora, mano. Tô gostando de ver, viu? Tô gostando de ver. Agora, nossa próxima etapa é os cash outs, ó. Os cash outs tá... A galera tá reclamando dos cash outs. Tá lotado. Certeza. Esqueceu do mercado brasileiro. Mercado brasileiro... Sátia, não sei mais. Não sei mais, mano. Deixar os clientes ir embora, né, do mercado. Não encontrei personal. Papel higiênico. Ué, mas tem lá. Volta lá, senhora. Volta lá, leva o papel eugênico. Alguém no chat se chama Eugênio? Eu ainda não me vi nesse mercado. Cara, você mandou exclamação NPC? Capavalom, médico quem? Vou ficar aqui olhando os nomes dos clientes. Ah, que bom, ó. O Fetebili. Feliz aniversário de partenho. Obrigado, Leuchon. Como você está, bro? O que é? Obrigado. Sim. Vamos, baby. Obrigado. A gente tem a barra de chocolate? Não tem também, né? Pepsi. Acabou a Pepsi. Não esquece de pagar as dívidas no final do dia. Já está pago, já está pago. Não tem dívidas hoje. Não tem dívidas hoje. Olha lá, está abastecendo aqui. Olha lá. Abasteceu a água. É, perfeito. Vai ter que aumentar o seu armazém. Vou ter que aumentar, mano. Não cabe mais uma dentadurinha? Tem dois slots aqui. Aqui eu vou colocar de... É, tem dois de papel de gênero. O papel de gênero já é suficiente, né? Se eu for comprar mais licença, eu vou ter que aumentar o mercado. Não vai ter jeito mesmo. Quando eu fui no mercado, o dono me xingou por estar procurando produto em frente à geladeira. É que você estava muito indeciso, mano. Tive que te expulsar. Não gosto de gente indecisa. Eu vou pagar as contas só no fim do dia, tá? Tá? Antes eu vou vir aqui e vou repor os estoques. Perfeito. O que mais está faltando? Cadê a dentadura? Eu não comprei a dentadura. Aqui, ó. O chocolate que está lento. A dentadura, Chachi, tem que ficar embaixo. Por uma sociedade cada vez mais esportiva. Saudações para a misa mais sábia e feliz da casa hoje. Saudações, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado pelos 10zão no Pix. O Léo mandando a boa aí. Mandou 10zão no Pix, Chachi. Ah, o botigão também buga. Cadê o Alan jogando esse jogo? Eu vou saber, mano. Pergunta para a Erika, Silda. Eu, hein. Eu, hein. Não pode falar de outros streamers, mano. Se eles não estiverem jogando comigo. O bot taxa é vocês, tá? Obrigado pelos beats, né? Mas não pode, mano. Inclusive, esse Jerigo Tango do Alan falou que eu só escolho o jogo ruim, mano. Na moral... Ah, falou que eu só jogo o jogo ruim, cara. Esse pó de barbaridade desse. Não tem um suquinho de laranja nesse mercado? Claro que tem, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. O suco de laranja, velho. Tem de laranja e de maçã no meu mercado, tá? É... Preciso comprar esse aqui. O que mais? Preciso comprar que acabou. Ovo. Aqui, ó. Acabou o feijão preto. Acabou o leite talac. Aqui e aqui. Aqui também. Acabou aqui também. Aqui e aqui. Acabou. Eu não tenho dinheiro, chat. Tem que abrir o mercado. Eu não tenho dinheiro, mano. Não tenho dinheiro. Tem uma mulher que vem na minha loja e leva toda vez cinco papel higiênico. Eu tô marcando ela. Pra que cinco papel? Ela só... Que isso? Acho que ela tá revendendo. Cara, imagina, mano. A pessoa vai no mercado, compra os produtos do mercado e revende. Isso é loucura, né? Ah, eu consegui pegar o lanche de graça no BK. Peguei. Vocês não me seguem no Instagram, não, gente? Eu postei no Instagram. Vocês não viram? Olha, eu nunca dei uma volta pela cidade, né, mano? Aqui, ó. O Matheus Bacela tá aqui. Quem é você? O Ramon é... Ramon é... Ramon... Tá aqui. Olha quem tá aqui, ó. O Metzolive96. Olha quem tá aqui. O Akiura. E aí, Akiura. E aí, Luke. Tudo bem? Né? Não trabalha muito tempo. Olha quem tá aqui, ó. O Carronte. A Bianjoso. O Sepulcre. Salve, Sepulcre. Ferramalho tá aqui também. Quando serem NPC. Gustavo Ala tá aqui também. Médico Kim. O Médico Kim, mano. Ai, cara. O cara torcendo pra Seleção Brasileira do Brasil. Matheus Bacela. Deu a volta no quarteirão já, Matheus. O Botigão trabalhando firme e forte. Né? A galera trabalhando firme e forte aí. Acho que não precisa de dois V já não, mano. IP. Eu acho que duas linhas por coluna já tá suficiente pra oferta dos produtos, assim. Tipo, tem bastante quantidade, sabe? Ó. Tá acabando o tomate. Ué, não existia dois tipos de macarrão? Não existia dois tipos de macarrão? Tipo, não tinha o macarrão espaguete também? Eu lembro que tinha o macarrão espaguete. Cadê? Mudou? Mudou? Ó, o penne. Macarrão penne. Mudou, será? Deixa eu ver. Não tinha o macarrão espaguete em algum lugar? Deixa eu ver as categorias, as licenças. Aqui, ó. Manteiga da aviação, Kellogg's, sucrilho, Kellogg's, sadia, frango, sadia. Bem Brasil, batata frita, sadia, pizza calabresa. Patrício, batata bra... Batata... Batata bran... Que? Batata branca. Mano, olha o tanto de produto que tem nesse jogo. Meu amigo Vander Cleisson, velho. É produto demais. Chat, vou no banheiro rapidinho, já volto, tá? Beleza? Já volto, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Tem, tem todas as variedades. O cara tem uma variedade muito boa no jogo, mas deu uma... Não tem Furry? Ah. Vou te banir. Olha aí, eu... Olha aí, ó. Aí, ó. Super cringe. Não, superi... Olha lá. Olha lá. Olha lá. É mod? 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 Ah, ele bugou de novo. Ele não sabe qual que é o ovo que ele tem que pôr? O que é o ovo que ele tem que pôr ovo que ele tem que pôr ovo que vai ali, ele tá bugando os ovos, mano. Ele não tá sabendo qual que é o ovo que vai ali. Cadê o ovo? Cara, eu já sei o que eu vou fazer. Isso é uma pessoa da live mesmo porque aparece um nome estranho. Sim, é tudo da live. É tudo da live. Olha, esse aqui é o... Olha, esse aqui é o... Troquei de lado, um desse desbug. Troquei de lado, um desse desbug. É uma lista que a gente faz, Léo. A gente faz a lista com quem manda o comando na live e aparece na lista. E nada de pagar conta, hein? Não, já paguei as contas, nem vem. Já paguei as contas. As contas já estão pagas. Né? Tá pago. Esse aqui é pra amanhã. Esse aqui é pra amanhã. Essas daqui são de amanhã. Ó, inclusive, dá pra nós investir, hein? Dá pra nós investir. Porém, última rodada do dia. Última rodada, chat. É, a gente vai continuar esse jogo outro dia, tá? Hoje foi bom. Deu uns dois vídeos pro YouTube dessa live de hoje. Quem acompanha ao vivo tem privilégios de saber o que aconteceu. Tem todos os privilégios. Chegou mais um gerego, Tango. Lucas 20. Boa noite, Falzito Uoco. Boa noite. Obrigado, Lucas. Valeu pelo sub, mano. Aumentou mais seis minutos de live, Lucas. Vambora. Imagina se tem um mod que adiciona o seu barriga pra cobrar o aluguel. Cara, aí o seu barriga chega. Pague o aluguel. Pague o aluguel. E se ele não pagar... Se ele não pagar, né, mano? Pague o aluguel. Se ele não pagar, o barato vai ficar louco. Alguma coisa fora não, né? Cara... Já dá pra abrir a loja, hein? Gente, não precisa mais dar exclamação no IPC, porque a gente vai... É a saideira, né? A gente vai fazer outras coisinhas na live. Vai fazer uma preparação pro TNT Mine. Pra deixar o TNT Mine rodando. E aí a gente vai... Não vai dar pra deixar o Mine rodando hoje. Não vai dar pra jogar o Mine hoje. Porque agora que eu lembrei o negócio, mano. Que era importante. Não era só baixar o mod. Mas... Vai deixar... A gente pode configurar. Fica batendo um papo e configurar. Abrir o mercado. Bom. Recuperamos nosso mercado, né? Nosso mercado se recuperou bem, eu diria, viu? Aqui, ó. O Marlon já tá vindo visitar. Ô, ô. Vem pro meu mercado, Max Oliveira. Não? Vem pro meu mercado. Venha comprar. Comprar um produto. Vai, Charizard. Pô. Vem pro meu mercado. Ô, funcionou. Funcionou com o James Oca. Funcionou com o James Oca. Vem cá. Dark Watch. Dark Watch não funcionou, mano. Vem, Dark Watch. Vai funcionar. Vem pro meu mercado. Venha comprar. Comprar um produto. Pra me ajudar. Deu certo. Deu certo. Pronto. Acho que agora vai dar certo com todo mundo, né, mano? Ó, o Phantom chegou. Certo. Certo. Muitos clientes. Será que dá pra andar de carro? Vamos ver. Tá vermelho. O farol vai abrir. Tá vermelho ou tá verde? E aí? Tá vermelho ou tá verde? Não consegui ir no teu mercado hoje. Falou. Minecha. Hoje eu vou ficar aqui agora. Caraca, James Oca. Levou o mercado inteiro, mano. Cacilda Becker, velho. Papaste. Quanto que deu essa conta? 100 milão? Pô, dá até pra contratar um novo repositor, hein? Ah, eu contratei um segundo caixa. Eu nem tenho um segundo caixa. Quem que entrou aqui? Meet! Meet agora trabalha para nós como repositor. Meet agora trabalha para nós como repositor. Nice. Nice. E eu preciso comprar no mercado um novo caixa. Só que eu quero um caixa que fique virado para lá. A entrada é pela esteira? É pela esteira, pela parte preta. Então é assim. Isso. Nossa, eu preciso de 500, chat. Vai dar 500 agora, ó. Fica vendo. Perfeito. Quem que é esse funcionário? Ah, esse funcionário veio sem nome, mano. Ele é anônimo. É um funcionário anônimo, chat. É anônimo, esse funcionário, ele é anônimo. É um funcionário fantasma? Ó. Funcionário fantasma. Né? Funcionário fantasma. Ó, acabou o papel higiênico. Nossa, tá acabando tudo. Já paguei as contas? Ah, eu preciso pagar as contas urgente, mano. Nossa, é muito ruim ter conta para pagar, mano. É muito ruim ter conta para pagar. Eu estou sem dinheiro. Parece até vida real. Pronto, as contas estão pagas, certo? Agora o que vier é lucro. O que vier é lucro. Não encontrei papel higiênico. Acabou, irmão. Acabou o papel higiênico. Mas vou comprar aqui mais, tá? Tá. O que mais aqui dá para comprar? Nossa, quase que... Agora deu. Repus. Acender a luz. Preciso de R$260. Preciso de R$300. Gente, preciso de R$300. Compra aí no meu mercado. Compra aí no meu mercado. Ô, Tom. Eu lembro que o Mine tinha um processozinho para fazer. Tinha que baixar um bagulho, não tinha? Um bagulho de mod lá? Um negócio de mod? Vai dar trabalho esse mining. Acho que eu vou fazer amanhã cedo. Acho que hoje eu vou descansar e amanhã cedo eu faço o bagulho do mine, chat. Só botar o replay mesmo e GG, né? Por hoje? O que vocês acham? Do Forge? É, tem que baixar o bagulho do Forge, né? Não é. Perdi as config, eu acho. Deve estar no histórico da nossa conversa, mano. É que eu fui manter o meu PC, mano. Eu não sei se perde o histórico da conversa no Discord, né? Não apareço por nada. Acredita? Vocês apareceram, chat? Vocês apareceram bem? Apareceram bastante? Essa lista de nick deve estar gigante. Não, eu recitei várias vezes. Depois eu vou mostrar a lista de nick, mano. Pra vocês verem. Deixa eu ver a lista de nick. Ah, até aqui não tá tão grande não, ó. Até aqui não tá tão grande não. Ó, quem que é o último? Lajuro. Fechei. Adiciona aí, chat. Vê se vocês entram. Quem que falou que nunca tava entrando? Vê aí se entra. Deixa eu ver. O Lajuro era o último. Ana Lu entrou, ó. Carla, Zezoca, Lajuro. Entrou só três. Ou o Lajuro mandou de novo? Ou entrou só três, ó. Ela repete as pessoas, ô Tom? Se a pessoa já estiver na lista, repete? Quem já tava não entra? Ah, quem já tava não entra. Ah, então se vocês... Eu mandei e não foi? Peraí, manda agora que eu fechei. Manda agora, Minecha. Vamos ver se já não foi. É que assim, ele adiciona vocês na lista e depois é aleatório, né? Aparecer no mapa é aleatório, entendeu? Vamos ver. Manda aí, Bolinho. Ó, a Bolinho mandou pela primeira vez, hein? Não entrou o meu. Manda aí. Ó. Aí, chat. A Bolinho mandou, ó. Aí, a Bolinho tá na lista. Quem falou que não tá na lista? Ctrl F. Men... Quem que falou que não tá na lista? Que mandou e não tava na lista. Meneche? Eu não sei se o seu nick certo. Qual que é? Cadê? Escreve no chat pra eu lembrar seu nick. Mine... Chá. Minecha não tá na lista mesmo. Cara. Ah, pera. Tem a direção. Ah, Minecha tá na lista sim. Tá na lista sim. Tava acima. Eu tava olhando abaixo. Pera aí. Ah, tá aparecendo sim. É que é aleatório mesmo de aparecer. É aleatório, mano. É aleatório pra aparecer, né? Então. Né? É aleatório pra aparecer. Então é meio sorte. É um pouco mais de sorte. Olha o meu aí. Não, tu tá confirmado. Todo mundo aparece. Todo mundo aparece. Já tá confirmado. Só que é meio aleatório, né? É meio aleatório. Mas, chat, deixa eu salvar. Gostei do mod. Achei que deu uma... Deu uma interagida muito boa agora. Vocês aparecendo no mundo. Ficou muito bom, mano. Vocês aparecendo e tal. Ficou bem melhor. Tipo, acho que dá uma sobrevida pro jogo aqui.